e fala galera beleza como prometido tô vindo aqui abrir um milhão de fichas de batalha de cristal da arena normal eu já abri do não colecionado e agora eu vou abrir da normal para ver se compensa que compensa mais na verdade e não tem muita ficha para juntar aqui bom o não colecionado é mais rápido pelo menos ehehehe Vamos começar a abrir, então. A primeira abertura foi boa, 150 já de cara. O seu encristal já deu aproximadamente 500 unidades. A primeira abertura foi boa. A primeira abertura foi boa. Nas outras 100 já deu 300 unidades só. A primeira abertura foi boa. Chegamos na metade. São 1.253.000 de ouro, 1.080 unidades. A primeira abertura foi boa. 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 A segunda abertura foi boa. A primeira abertura foi boa. A segunda abertura foi boa. A segunda abertura foi boa. Obrigado.